Olá galerinha, tudo bom com vocês? Eu me chamo Maurício, sou dono aqui do canal Clique Eletrônicos. Tudo bom com vocês, né rapaziada? Olha bem galerinha, hoje eu trouxe aqui uma novidade pra vocês, eu quero trazer uma novidade muito especial, que é um celular, né, é China Mobile A3S, China Mobile A3S, um celular com preço muito baixo, um preço bacana mesmo e tem uma configuração muito boa esse aparelho. Eu fiz a compra desse aparelho na Light The Box, né, é um teste que eu tô fazendo, fazendo uma compra nessa loja pra fazer um teste, já que essa loja tem um seguro alfandegário, ou seja, caso seja cobrada uma taxa, a taxa, né, da alfândega sobre o produto, você pode reivindicar essa taxa e eles acabam devolvendo pra você o valor da taxa. Eu já vi pessoas aí, eu já vi pessoas aí no YouTube que falou que recebeu, e eu fiz uma compra pra poder testar, né, se realmente, caso seja taxado, eu terei de volta o dinheiro da taxa. E o celular que eu escolhi pra você, que é um celular muito barato, é esse aparelho aqui, ó, China Mobile A3S. Esse aparelho, ele está custando, é, R$ 205, isso mesmo, R$ 205. Eu fiz a compra dele, justamente pra ficar usando ele aqui em casa, ele tem 2 GB de RAM, 16 GB de RAM, 16 GB de RAM, e por incrível que pareça, ele tem um processador Snapdragon 425. Muito interessante esse aparelho mesmo. R$ 205 e eu coloquei mais R$ 6 de taxa alfandegária, O valor da taxa alfandegária para esse produto custa R$ 6,00 e o celular ficou em R$ 211,00. É um celular muito bom para o preço. R$ 200,00 esse aparelho. Bom demais da conta para ser verdade, mas pode crer, é verdade. Nós vamos ver aqui um vídeo desse aparelho, a beleza dele. Deixa eu me posicionar aqui pessoal, porque se estou fazendo isso aqui ao vivo, vou diminuir um pouco aqui. A minha imagem para você ter noção aqui do celular. Vamos lá? Então, esse é o aparelho, esse é o celular. Ele inclusive vem com Android 7.1, aqui é o da Xiaomi do lado direito e ele está do lado esquerdo. Muito bacana mesmo, R$ 2,00, R$ 16,00 de memória interna. Leitor de digital, R$ 205,00. Promoção na Light The Box, você pode entrar lá e comprar. Coloca o seguro alfandegário. Leitor de digital, até bom pessoal, muito bom mesmo. Por preço, vale a pena. A câmera dele também me chamou a atenção, olha a qualidade da imagem. Muito boa. Um celular de R$ 200,00, você não vai encontrar. E ainda com o Snapdragon 425, é um bom processador. China Mobile. Aí está o aparelho. Bacana mesmo, eu gostei muito desse aparelho. E também para fazer um teste nessa loja aí que diz que, né, caso seja taxado, eles devolvem o valor da taxa. Então, vamos ver. Vamos aguardar aí chegar, estarei fazendo um review dele, caso chegue numa boa. Valeu pessoal, então está aí uma demonstração aí, um celular para você aí, que quer um celular bem baratinho aí. Compra aí, faz o teste aí, porque eu já fiz o meu teste aí, valeu galera. É mais uma novidade para vocês aí, que querem comprar um celular barato, que não custe muito caro. Eu creio que um celular desse aqui no Brasil, ele não custa menos do que R$ 600,00, R$ 700,00. Então, está aí pessoal, valeu aí, até a próxima. E essa aí é a novidade aí, do dia de hoje para vocês, valeu? Fui! Fui!